Oi pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre os assuntos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, não se esqueçam de clicar no like e vamos lá! Oi pessoal, é com muita alegria que venham a vocês hoje. Para dizer que mudanças estão por vir. Para começar, tive que mudar o nome do canal. Não tive nenhum problema com o nome. Apenas não quero mais usar no jogo o meu nome da vida real. E também porque minhas contas secundárias acabaram se tornando tão conhecidas que tive que incluí-las. Mas ainda falta um novo personagem que está por vir. Há alguns dias atrás, fiz uma postagem em um grupo do Animal Jam Internacional, convidando jammers que quisessem participar do meu canal. E muitos quiseram. Então, ainda estou escolhendo. Mas este novo ou nova participante do canal que agora se chama Royal AJ Family irá trazer apenas um vídeo semanal em inglês. Essa é uma tentativa minha de fazer com que o canal cresça também em outros países. Vamos ver se dará certo. Claro que continuarei com os vídeos em português que serão comigo ou com uma das minhas contas dependendo apenas do assunto a ser falado no dia. Estou tentando ganhar inscritos estrangeiros mas sem perder nenhum de vocês eu vou continuar fazendo o mesmo tipo de vídeo que sempre fiz. E o novo ou nova participante vai trazer musicais desfiles de moda e muita diversão mas em inglês. Espero que gostem. Bem este foi o vídeo de hoje. Tchau Beijinhos Fui Deixe o seu like se inscreva no canal compartilhe com os amigos e beijinhos